Olá sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos mais uma notícia sobre o caso Lázaro Barbosa, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada! Após 20 dias foragido, finalmente Lázaro Barbosa foi pego. O bandido acabou entrando em confronto com a polícia e teve sua vida ceifada pelos policiais após trocar disparos com os PMs. Lázaro chegou a ser socorrido em um hospital de Águas Lindas de Goiás, mas não resistiu e vem a falecer aos 32 anos de idade. O caso pode ter uma reviravolta, isto porque a ex-mulher do bandido está envolvida ao acobertar o malandro. Tudo indica que Lázaro poderia estar escondido na casa dela. A ex-mulher do ceifador de vidas foi levada até uma delegacia para prestar depoimento. do Tchau.